Os dados a seguir informam o número de reprovações ocorridas em um grupo de 70 alunos. Então, 70 alunos de uma escola. 16 em matemática, português, ciência, 9 em matemática, português, 7 em matemática, ciência, 5 em português, ciência, 4 alunos reprovados, mais 3. Questão de conjuntos e 3 conjuntos, tá? A partir dessas informações, quantos alunos não foram reprovados em nenhuma dessas disciplinas? Ou seja, você vai montar o diagrama e ele quer quem está do lado de fora. Bacana a questão. Vamos lá? Questãozinha de conjuntos com 3, galera, você sempre vai fazer assim. Vai armar aqui, tá? E aí você tem a galera que ficou reprovada em matemática, ficou reprovada em português, a galera que ficou reprovada em ciência. Tudo bem? Tem que armar o diagrama desse jeito. O total está aqui. O total são 70. Tudo bem? Ele quer justamente a galera que está aqui fora. O que a gente vai fazer? A gente vai achar todo mundo aqui dentro. somar e depois ver quanto falta para 70 vai ser a galera de fora. Então, vamos lá. Galera, questão de conjuntos com 3 é receitinha de bolo. Você sempre começa de dentro para onde? Para fora, correto? Então, vamos que vamos. Olha para cá. Primeiro, qual é a interseção dos 3? 4. Você vai achar aqui, depois aqui, 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 aqui. Matou. 4. Tudo bem? Então, vamos lá. 4. Aí, matemática e português foram 9. Só que 9 são esses dois pedaços, que ele falou matemática e português. Aqui é só matemática e português. Então, eu vou ter que fazer 9 menos 4. Logo, aqui vai dar 5. Tudo bem? Ok? Até aí? Agora, matemática e ciências foram 7. Então, aqui vai ser 7 menos 4, que dá 3. Tudo bem? 5 em português e ciências. 5 em ciências. 5 menos 4, 1. Ok? Aí, agora, você respira fundo para achar aqui. Olha só. Matemática é o maior, não é? Na hora que eu for somar, galera, eu vou pegar isso tudo. 16 só pego de fora, malandramente. Então, eu não vou achar aqui. Eu vou achar aqui e aqui, só. Você vai economizar tempo. Você poderia achar aqui. Mas, por que você não vai achar? Na hora que você for somar, isso tudo aqui, de matemática, já vale 16. É o maior. Então, eu não vou somar isso de novo. Isso já dá 16. Eu só vou somar isso de fora. Entenderam? A maldade, a malandragem. Então, vamos lá. Português são quantos? 15. Então, aqui vai ficar 15 menos a soma disso. Porque português são esses 4 pedaços. Está vendo, meu dedo? Então, vai ficar 15 menos 9, 10. Então, aqui dá 5, né? Tudo bem? Ciências são 12. Então, aqui vai ficar 12 menos 7, 8, 4. Ok? Agora, vamos fazer aquela soma sensacional, para não perder tempo na prova? Malandragem. Maldade, ó. Isso tudo é matemática. Isso tudo aqui de azul já dá 16. Aí eu vou somar os outros. 16 mais 4, 20. 25, 26. Então, para eu chegar nessa galera aqui de fora, eu vou ter que pegar 70 menos 26. Morreu. Essa galera que não ficou reprovada. Churibola? De onde veio o 26, Renato? Matemática, tudo aqui é 16. Por quê? Ele falou, ó. Os 4 pedaços são 16. Eu não vou diminuir para somar de novo. 16. Mais 4, 20. Mais 5, 25. 26. Então, a resposta é 70 menos 26. 70 menos 26, galera. No dia da prova, faz a conta para você não errar. Dá 44, mas faz, tá? Aqui dá 6. Vai emprestar 10 aqui. 4, 4, né? Então, dá quanto essa parada? 40 e 4. Tá aí a minha resposta. Maravilha, né? Pega essa maldade aqui para não ficar fazendo muita conta, hein? 40 e 4, letra E. Tá aí, ó. Vou deixar aqui. Letra E. Marco o V da vitória e vamos embora. Churibola, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.